Take it first Eu sou Slex Mas eu posso tentar Ah, é tudo bem, eu sei Eu posso Flesh ou fazer a porta Os caras estão confiando muito em mim, mas por que será? Mas ele é morto, você é pai por isso Eu estou com a porta, pessoal, vamos vir aqui juntos, rápido Não, não, não Ele é o Mundo Ele é o Mundo Ele é o Mundo Frag o Mundo Ele é o Mundo Vamos para ele Ele é o Mundo Ele é o Mundo Eu acima com ele Eu acima com ele Eu acima para o meu time na minha equipe Na minha equipe